A investigação conduzida pela Draco, a equipe da Draco aqui presente. Essa investigação começou com um helicóptero que foi apreendido na fronteira do Estádio Goiás com o Mato Grosso. Nessa ocasião, esse helicóptero estava com o prefixo adulterado. Tanto o piloto quanto o copiloto foram presos por porte de munição. A Polícia Civil do Estádio Goiás já estava monitorando essa organização criminosa. E nós identificamos que o piloto desse helicóptero foi solto na sequência. E meses após esse primeiro evento, ele foi preso no estado do Pará pilotando uma aeronave, já nessa ocasião um avião. E nesse evento ele foi preso com aeronave com um milhão de dólares e além disso ele estava portando uma pistola. A Polícia Civil do Estádio Goiás, em razão do volume da movimentação de milhão de dólares que esse piloto portava nessa aeronave quando foi preso no Pará, nós intensificamos o nosso monitoramento, identificamos várias aeronaves. Na realidade, são sete aeronaves identificadas que são utilizadas por essa organização criminosa. Identificamos os líderes da organização criminosa, o braço financeiro, os operadores de campo. Ao longo dessa investigação que durou um ano e meio, é uma organização que movimenta um patrimônio muito significativo. Compravam aeronaves com muita facilidade, se desvencilhavam de aeronaves com muita facilidade. Houve uma grande apreensão de 400 quilos de skunk, que é uma maconha mais refinada com alto teor de THC, que ocorreu no estado de Roraima. A gente também já estava em monitoramento e compartilhando informações com outras forças de segurança. Nessa ocasião, a quadrilha compra uma sétima aeronave. Essa sétima aeronave, logo na sequência, é adquirida no Paraná. Vem aqui para o estado de Goiás, Goiás-Mato Grosso, Mato Grosso-Manaus-Roraima. Sobrevoa a Venezuela para pegar droga na Colômbia. E chegando na Colômbia, é interceptada pela Força Aérea Colombiana. Nós, inclusive, mostramos imagens dessa operação da Força Aérea Colombiana. Então, a operação da Polícia Civil do estado de Goiás hoje cumpriu 12 mandados de busca e apreensão aqui no estado de Goiás. Quatro mandados de prisão para desbaratar o braço financeiro da organização com a apreensão de bens, fazendas, veículos, imóveis de luxo. Mandados foram cumpridos também em São Paulo, também em Santa Catarina e em Mato Grosso. E a gente espera, com essa ação, ter colocado um fim na organização de modo geral. Delegado, quando o senhor diz que essa organização, eles compravam ou adquiriam essas aeronaves, compravam mesmo no dinheiro? Ou, em alguns casos, eram sequestradas, eram roubadas essas aeronaves? O piloto também acabava desaparecendo? Tem, inclusive, um caso aqui em Goiânia que a gente acompanha, de uma família que procura pelo marido, pelo pai, que desapareceu há muito tempo. Isso acontecia também ou era dinheiro? E quem bancava tudo isso? Quem bancava a aquisição dessas aeronaves todas era o líder da organização criminosa, foi preso hoje aqui em Goiânia. Eles movimentavam com muita facilidade aeronaves, como eu coloquei, foram sete identificadas. Algumas dessas aeronaves eram alugadas e, a partir do momento que eles começaram a movimentar muito dinheiro, eles passaram a adquirir aeronaves. Eles adquiriam essas aeronaves por meio de uma pessoa jurídica, em nome de Laranja. Enfim, era uma quadrilha, uma organização criminosa que movimentava uma quantia significativa de dinheiro, como eu coloquei, uma facilidade muito grande para adquirir e para se desfazer de aeronaves. E o foco da nossa ação de hoje é exatamente esse, quebrar o lado financeiro, desbaratar a quadrilha com a constrição patrimonial. E por que a base dessa organização criminosa estava aqui no estado de Goiás? O estado de Goiás, geograficamente falando, é um estado que fica no centro da nossa federação. Então, existe uma facilidade muito grande, em razão da posição geográfica, com países circunvizinhos que abastecem o mercado de drogas aqui no Brasil. E, em razão dessa natureza, o estado de Goiás acaba sendo centro de movimentações de drogas. Mas, de uma forma ou de outra, a Polícia Civil está atenta, as Forças de Segurança estão atentas. E essa ação de hoje da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, da Polícia Civil do Estado de Goiás, é exatamente um exemplo de ação para a gente evitar qualquer tipo de movimento dessa natureza aqui no estado. Delegado, uma última pergunta, até para a gente encerrar mesmo. Essa investigação, essa operação, ela continua? Mais gente pode estar envolvida? A investigação continua. Foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão em outros estados da federação e aqui também no estado de Goiás. Nós vamos analisar todos esses objetos que foram apreendidos, celulares, computadores, para identificar outros possíveis responsáveis. Estamos em trabalho de monitoramento também com relação a um braço específico dessa organização. Mas o foco principal da investigação foi apresentado hoje com esse desfecho com a prisão dos principais responsáveis. Obrigado.